Os estudantes do curso técnico de enfermagem do Colégio Premém em Pato Branco estão impossibilitados de frequentar os estágios profissionais obrigatórios para a conclusão de sua formação profissional. Segundo a comissão formada por estudantes que representam os formandos do curso de técnica em enfermagem do Colégio Estadual de Pato Branco, 100 estudantes estariam nestas condições. Eles querem ver assegurado o seu direito de fazer o estágio para poderem ingressar no mercado de trabalho. O que a gente está solicitando é tentar chegar a uma autoridade maior. A gente sabe que a gente está enfrentando uma pandemia. A gente é aluno do curso de enfermagem, a gente começou na pandemia sabendo das dificuldades que iam acontecer. Só que hoje, infelizmente, chegaram-se a um ano de pandemia. Os estágios estão parados, os alunos pararam do curso, a maioria desistiu. Há falta de profissionais nos hospitais. A gente está só, falta concluir os estágios. A gente está um ano parado, então a gente vai ter mais um ano de estágio. Nesse um ano, quem perde são os hospitais, quem perde são os alunos que também já abriram mão de tanta coisa para estar aqui até hoje. Os alunos foram recebidos no Núcleo Regional de Educação, onde puderam expor suas dificuldades. O professor Marcelo Outramari disse que o Núcleo aguarda a posição do Conselho Estadual de Educação para dar uma resposta definitiva aos estudantes. Nós estamos aguardando também o posicionamento da Secretaria de Estado da Educação, que esta também, por sua vez, está aguardando um posicionamento do Conselho Estadual de Educação. Então, nas reuniões que nós temos com a nossa coordenação lá em Curitiba, do Departamento de Educação Profissional, sempre são repassadas essas informações. E desde o primeiro momento, já a gente pede para que vejam essas situações, principalmente das aulas práticas e dos estágios de enfermagem, uma vez que a gente tem uma demanda de trabalho grande também nos hospitais, nas UPAs e tudo mais. Contudo, a resposta que a gente tem também da Secretaria é que estão aguardando um posicionamento do Conselho Estadual de Educação em virtude das aulas que ficaram ainda do ano passado. Quando iniciou a pandemia, foram suspensas as aulas práticas e teóricas, principalmente os estágios na área de enfermagem, e os alunos não puderam concluir. Então, eles ficaram pendentes ainda a todo esse processo. Nós temos alunos do quarto semestre, que estavam no quarto semestre ano passado, já se formaram, concluíram as disciplinas teóricas, falta ainda a prática aos estágios. Nós temos outros alunos que estão ainda dentro do curso de enfermagem, que não estão podendo cursar as aulas práticas nem os estágios obrigatórios, nos hospitais ou nas UPAs, enfim, no local que tem o estágio obrigatório, em virtude dessa deliberação que estamos aguardando do Conselho Estadual de Educação.